Olá, bem-vindos a mais um Momento SEI. Neste vídeo, vamos conversar sobre como assinar um documento produzido por outro setor e que esteja em um bloco de assinatura disponibilizado para você. Para saber se o seu setor recebeu algum bloco de assinaturas, você deve acessar o menu Bloco de Assinaturas. Na tela inicial do SEI, no menu lateral, você deve clicar na opção Blocos e selecionar o primeiro da lista Assinatura. É importante que você se habitue a verificar essa opção periodicamente em sua rotina de trabalho. Este menu te permite gerenciar todos os blocos, gerados, disponibilizados, recebidos, retornados e concluídos. Para esta pesquisa, você pode usar estes filtros aqui, neste quadro, Estado do Bloco. Como queremos ver apenas os blocos recebidos, vamos clicar aqui. Na tela que será aberta, vai aparecer a lista de blocos disponibilizados para o seu setor, os quais contêm documentos a serem assinados. Para visualizar que documentos são estes, é só clicar em cima do ícone Processos barra Documentos do Bloco e depois clicar em cima do número do documento que você deseja verificar. Caso você queira mais informações sobre o processo no qual ele está incluso, é só clicar em cima do número do processo. Ainda, por esta tela mesmo, você pode assinar o documento, clicando no ícone Assinar Documento. Ou caso você feche esta aba e volte à tela do bloco de assinatura, você pode clicar no ícone Assinar Documentos do Bloco. Neste caso, se houver mais de um documento incluso neste mesmo bloco, você assinará todos eles. Após ter assinado o documento, você deverá clicar na opção Devolver Bloco para retornar o bloco à unidade que demandou as assinaturas. Será aberta uma caixa de diálogo com uma mensagem de confirmação da devolução do bloco. E caso você esteja certo disso, clique em OK. Assim, o bloco sumirá da sua lista. Muito simples e dinâmico, não é mesmo? Um ótimo trabalho e até o próximo Momento Sei!